Deputado Dino, pelo PCdoB. Deputado Márcio Gerri, presidente. Está com fixação de Dino, né? É muito semelhante. Mas é, irmão. É um minuto para orientar, Gerri. Deputado Gerri. PCdoB, que já se manifestou aqui, claramente, pela aprovação do acordo, no voto em separado da deputada Perpetua Almeida, juntamente com o PDT, juntamente com os companheiros do PSB. Mas é fundamental que a gente mantenha esse debate. Isso é uma matéria importante para o país, é uma matéria importante para a Câmara dos Deputados. É importante, apesar de nós já termos um percurso de debates, que nós possamos, aqui hoje também, dar tempo a que nós possamos realmente chegar a um bom termo no debate, reafirmando uma vez mais a nossa concordância com a aprovação do acordo de salvaguardas.